Olá você telespectadora, olá você telespectador do Opinião Litoral aqui na TV Cultura, Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, a última edição antes da eleição, do segundo turno das eleições de 2022. Você vai ter, nós recebemos hoje com muito prazer, com muita honra, a deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva, e quem participa comentando no programa é o advogado Roberto Mohamed. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Paulo. Realmente, se usou aqui, cabe realmente uma honra. Marina Silva é um exemplo não só de política, mas de integridade, ética, a prova de que dá pra fazer política sem pisar na lama ou sem afundar o pé na lama. Muito obrigada. Ela teve a postura, a ética dela quando saiu do PT e aí foi uma coisa que eu elogio e eu vou começar falando, pegando esse gancho e vou lhe chamar de ministra porque a senhora não tomou posse ainda como deputada e a gente sempre usa o maior cargo. Ministra, a senhora saiu do PT e, ao contrário de muita gente, a senhora saiu com a cabeça erguida e com uma atitude tão digna porque a senhora não saiu atirando. Embora tenha sido candidata à presidência concorrendo com a Dilma, a senhora em nenhum momento saiu atirando no PT. Por isso que talvez o seu apoio ao Lula, ainda no primeiro turno, não tenha tido crítica nem mesmo tenha sido utilizado pela campanha do Bolsonaro, porque a senhora não saiu atirando. A senhora teve uma atitude digna de dizer, discordo da posição que o governo vem tomando e do caminho pra onde ele tá indo, não posso ficar mais aqui. Hoje, diante deste retorno, seu apoio do Lula e a senhora é respeitadíssima pelo pessoal do PT, a gente pode enxergar nisso que, pra nós, e eu tenho sempre dito isso aqui, é triste chegar num segundo turno sem uma novidade, sem a gente ter que fazer escolha pelo passado, dos dois lados. A senhora acredita que este governo Lula, que a senhora tá apoiando desde o primeiro turno, vai ser muito diferente do que foram os dois mandatos do Lula a partir de 2003, e que acabaram, se ele ganhar, e que acabaram fazendo com que a senhora saísse do partido? Bem, primeiro, muito obrigada pela sua participação, afetuosa, por meio do meu trabalho. Obrigada pela oportunidade de voltar com o Estado do Brasil, que é sempre bom a gente ver os espaços democráticos, para debater o Brasil e o Estado do São Paulo. Sou muito grata pela oportunidade do Estado do Brasil todo, mas parte da frente ainda, do Estado do Brasil, meu marido e o meu marido, que é muito importante poder ter recebido esse apoio do Estado do Estado do São Paulo e ter esse mandato pelo Estado do Estado. O que você me fez tem a ver com tudo que eu tenho, uma grande esperança, porque a partir de agora seja tudo. E ainda que dessa, a gente não conseguiu, né, essa alternativa, a forma que todos lutamos para construir, inclusive eu, sendo candidata por três vezes, a presidência da República, a polarização do TPS-DB, ela nem se compara com o que está acontecendo agora, porque naquele tempo, ganhasse o PT, era a democracia, o nosso PSDB era a democracia, mesmo que a gente tivesse emergências com eles. Mas agora não, né, se ganhar o Bolsonaro, será o fim da democracia, será o fim das políticas públicas e eu diria, da defência institucional do nosso país. Porque o que foi feito, ministro da Carla Lúcia, por um apoiador do governo Bolsonaro, o que vem sendo feito por esse governo, em relação aos indígenas, das mulheres, do povo público, para a população LGBT, que ainda mais, é uma cultura de ordem que não serve para o Brasil. E como se não bastasse o orçamento secreto, que é o dinheiro público sendo usado para aliciamento do voto, isso também é ferido de morte à democracia. E ainda o desejo de mudar o Supremo, fazendo com que a gente tenha aí a possibilidade, inclusive, de levar o impeachment de alguns políticos, para que no futuro do governo Bolsonaro, ele tenha o controle do Supremo, porque ele já controla a Câmara dos Deputados, então o que está em jogo, é muito diferente. Então eu diria que já temos uma novidade. Qual é a novidade? É a união de todos os democratas para salvar a democracia. Nessas eleições, a grande novidade é a democracia. O presidente Lula, nesse momento, é o que tem as melhores condições para a gente preservar as instituições democráticas e, com elas, políticas públicas de combate à fome, de educação, de saúde, de proteção do meio ambiente, mas também de investimentos econômicos, para que a gente saia dessa situação de grave crise econômica e social que o emprego, porque o mundo não está mais em vista do Brasil, em função da segurança econômica, institucional e democrática que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E, diante disso, eu já apoiei no primeiro turno, por um tempo que estava em jogo, diante do contributo que ele assumiu, com uma agenda robusta para o ambiente, eu apoiei essas propostas. Agora, diante de tudo isso, no segundo turno, o PDT, a segunda débite, também estão apoiando no primeiro turno, no primeiro turno. E também, em cima de propostas. E o que eu tenho notado é que temos envolvimento, não são apenas os partidos de violências políticas, são setores. As pessoas que são ideológicas e que querem ter saudável por seus negócios, estão apoiando o mundo. As pessoas que querem ter liberdade religiosa e não ver a igreja ser manipulada, estão apoiando o mundo. As pessoas que querem ter o direito de pensar uma alternativa para o Brasil, politicamente, estão apoiando o mundo para preservar o nosso Brasil e continuar tendo eleições livres. Então, a novidade é essa. Mas, obviamente, o que nós queremos é que, a partir de agora, se tenha outra prática. Quando eu vejo lideranças como o senhor, como o Zé Alívio, como Alô Azulí, Fernando Henrique, Cássio Geraissati, todas as lideranças históricas do PSP, apoiando a candidatura brasileira, tem algo diferente que a gente tem que fazer. Porque essa unidade, não seja só que a unidade, seja que a gente tem que ganhar uma nova realidade política do Brasil, onde a gente seja capaz de conversar, mesmo salvaguardando as nossas diferenças. Agora, ministra, havendo, se concretizando a eleição do Lula, que é uma possibilidade bastante forte pelo que indicam as pesquisas, teria de haver uma reconstrução em algumas áreas de atuação no Brasil. E uma das principais reconstruções seria a do meio ambiente, que é a área que notabilizou a ministra Marina Silva, tem que começar... Praticamente é terra arrasada o que o Bolsonaro entrega no meio ambiente? Olha Paula, você falou com muita exatidão de que é terra arrasada e quase que uma reconstrução pós-guerra. O Bolsonaro fez uma guerra contra as instituições públicas e as políticas públicas. Na saúde, na educação, ciência, tecnologia, todas as políticas públicas que precisam de consistência e durabilidade, que desconstruiu essas políticas públicas ao ponto de ir na saúde, em função da baixa durabilidade. Nós voltamos até a poliomilítica, não faremos isso, foi uma coisa terrível. Agora, no meio ambiente, aí até mesmo foi a desestruturação dos órgãos de fiscalização para o Urbano, a desestruturação dos órgãos de monitoramento do satélite, no caso do Urubo, e a desestruturação dos órgãos de gestão do Serviço Piscal Brasileiro, que cuidam das áreas preservadas, desarticulou as políticas de proteção e lubrificação de terras indígenas. Como essa agenda é muito importante para o Brasil, porque na situação que nós estamos, ninguém quer investir no Brasil. Os investidores estão fugindo do Brasil. Recuperando essa ajuda, nós vamos voltar a ter os investimentos que são fundamentais para a nossa economia. e nós vamos limpar o nome do agronegócio brasileiro, que não precisa estar associado a desmatamento e a violência contra os povos indígenas. Ontem, eu dei uma entrevista coletiva do Mercadante, que é o condenador de propriedade, junto com o ex-ministro Celso Amorim, com 43 veículos da mídia internacional. E todos eles estão muito interessados em que, a partir desse novo governo, com aquelas propostas que eu acolhentei, o Brasil possa reprimar o que ele tem, que ele já teve na agenda de clima, na agenda de biodiversidade e na agenda de combate à desestrutificação. Então, com essa agenda, a gente fez o acordo com o Mercosul, com essa agenda, a gente consegue retomar os investimentos, inclusive abrir espaços para os produtos brasileiros nos mercados externos da nova economia, e atrair investimentos duradouros. É o caso da produção de hidrogênio de verde. O parque é automobilístico para os carros elétricos e fíbridos, ou seja, elétricos ao mesmo tempo que os carros econômicos. Então, tem um caminho muito promiscuoso. E, se tivermos aqui em São Paulo, essa sinergia entre governo federal e governo estadual, em quatro anos, a gente cria um novo caminho. Não é mágico, mas a gente precisa botar as principais piostas nessa nova geração. Ministra, tem uma outra questão que a gente passa, que foi o processo de desindustrialização que nós sofremos no governo Bolsonaro. Esse desejo doentio do Bolsonaro de fazer o país voltar a ser agrícola. E eu tenho dito aqui no programa, não existe nenhum país do mundo desenvolvido que seja única e exclusivamente agrícola. A indústria atrasa o desenvolvimento tecnológico e social, principalmente com o tipo de urbanização, o processo de urbanização que nós sofremos, que mesmo com a desindustrialização, ele não vai conseguir reverter. A gente tem assistido algumas, estão se repetindo mentiras, principalmente em relação, por exemplo, à América Latina, uma mapinha pintando uma parte de azul, uma parte de vermelho, dizendo que ela é miserável. E são tanto mentiras que não se sustentam, que a Ford fechou as fábricas no Brasil e está ampliando as instalações dela na Argentina. Quer dizer, eles jogam essa coisa da esquerda na América Latina, mas as indústrias estão saindo do Brasil e indo para esses países que eles dizem que estão piores do que nós. E uma coisa mais grave, que é a consequência do Brasil perder todos os protocolos ambientais que ele conquistou ao longo dos governos... Eu nem começo no Lula, mas começo no próprio governo Fernando Henrique. A senhora falou de terra arrasada. No núcleo duro da campanha do Lula, do que será o futuro governo, que certamente a senhora faz parte, existe hoje uma previsão de quanto tempo a gente vai demorar para, pelo menos, pavimentar essa terra arrasada que eles vão deixar, nesses dois processos de desindustrialização e de desmantelamento de toda a reputação ambiental que o Brasil tinha no exterior? Olha, tem um caminho em dois crimes. Primeiro, você tem razão. Nenhum país saiu da armadilha da renda média, pelo menos, dos economistas, né? Tendo apenas um país que a economia é baseada em commodities. No nosso caso, as commodities da agrícola e as commodities do alimento. Mas, é claro que essas commodities, elas são importantes para a nossa economia. A gente não nega isso, mas é preciso que sejamos um país industrializado, até porque a nossa indústria já teve uma força muito grande e foi perdendo força esse processo de desindustrialização que você falou. E o caminho é fazer essa reindução já integrada aos desafios que estão postos no mundo, que é de uma reindustrialização 4.0, de uma economia de baixo carbono, para que os nossos produtos não sejam barrados no exterior, porque serão mercados que irão se fechar para produtos carbono intensivos. Então, a reindustrialização vai ser nesse caminho. E o que eu tenho advogado, desde 2010, é que a gente tenha uma economia diversificada. Tem o lugar do agosto, tem o lugar da mineração, desde que sejam mais chaves, da indústria. Inclusive, aqui no Brasil, nós podemos ser também um país que vai investir em novos produtos, novos materiais, nova base tecnológica, a partir da bioeconomia. Porque nós temos condição de desenvolver um novo ciclo de prosperidade baseado na biodiversidade, desenvolvendo produtos, novos materiais. Enfim, tem uma avenida para que a gente possa caminhar nesse novo mundo que se descobriu. Mas com o Bolsonaro, você tem razão. Isso não tem como prosperar. O Brasil vai ficar trancado para o lado de fora e tem que fazer essa recuperação de terra asada que ele deixa na agenda ambiental e na agenda industrial. Você me perguntou, tem como fazer isso imediatamente? Acho que uma coisa que já está acontecendo é a confiança com as propostas que estão sendo apresentadas e pelo que já foi feito no passado. O mundo tem a confiança porque o Brasil já foi altamente respeitado na agenda ambiental. Inclusive, foi durante a minha gestão que nós fizemos desmatamento em 83% por quase uma década. Foi na minha gestão que nós fomos responsáveis por 80% das áreas protegidas no mundo. O Bolsonaro, no ano passado, foi responsável por 40% das áreas de florestas destruídas no mundo. Isso é assustador. Então, a confiança e a credibilidade já criam um movimento positivo. E aí, a gente liderar pelo exemplo. Começar a recompor os orçamentos, as equipes, começar a fazer a fiscalização, voltar a tomar conta da agenda de forma que a gente consiga controlar o desmatamento. Não vai ser fácil. Vai ser um grande esforço. Mas o mundo confia. Nós sabemos o que fazer, como fazer e já fizemos. E só com isso as pessoas já estão falando em retornar o acordo com o Mercosul. Só com isso já vamos ter de volta o fundo da Amazônia. Só com isso os investidores já estão olhando para o Brasil com outros olhos. O Opinião Litoral para... Rapidinho. A gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral. Nesta sexta-feira, nós recebemos com prazer, aqui com honra, a deputada federal eleita pela Rede em São Paulo, Marina Silva. Participa o Roberto Mohamed como comentarista. Eu gostaria de perguntar para Marina Silva em relação a uma possível reforma política. Porque a experiência que a ministra reuniu nesse campo é muito valiosa. A formação de um partido como a Rede, a disputa de campanhas presidenciais pessoalmente, a dificuldade da Rede de se fixar como partido. O que a gente tem que fazer? Em que direção que a gente vai caminhar politicamente? A gente vai na direção do voto distrital? A gente pode ressuscitar aquela ideia de parlamentarismo? Qual é a visão da ministra? Olha, Paulo, é muito importante esse debate sobre como aperfeiçoar o sistema político brasileiro. Hoje nós estamos vivendo naquilo que eu chamo de parlamentarismo de usurpação. Porque o Centrão usupou as competências do Executivo, porque hoje ele que manda no orçamento. Quem manda no orçamento não é o Bolsonaro. Quem manda no orçamento é o chefe da Casa Civil, junto com o Lira, que são do Centrão. O Bolsonaro, ele fica apenas sem trabalhar lá no Palácio do Planalto, fazendo essas escaramuças sobre costumes e atrapalhando os destinos do Brasil, infelizmente. Uma reforma política, para mim, ela tem que estar antenada com o que está acontecendo na realidade do mundo. As pessoas hoje, elas têm uma grande demanda por participação. Elas não querem mais ser espectadoras da política. A gente não tem mais aquele ativismo que era puramente dos partidos, dos sindicatos, das ONGs, das comunidades de base. O que eu chamo de ativismo dirigido. Hoje nós temos um ativismo mais autoral. É uma combinação das duas coisas. E é preciso abrir espaço para esse ativismo autoral. Eu, desde 2010, aliás, foi já no meu primeiro mandato, no final do meu primeiro mandato, eu conheci de senadora no Senado, eu conheci uma experiência na Itália, pela das listas cívicas de pessoas que podiam se candidatar sem ser por partidos, desde que tivesse uma plataforma, tivesse uma lista de pessoas, então, santo essa plataforma e que isso fosse registrado na justiça eleitoral, essas pessoas poderiam participar em vários países, de cada dez países, oito no mundo democrático tem a possibilidade das candidaturas independentes, inclusive nos Estados Unidos, no Chile também temos, para essas candidaturas que viriam desses movimentos autorais e continuam os partidos, porque eles são essenciais para dar estabilidade à democracia. Isso é uma questão. O voto distrital. Podemos pensar na ideia do voto distrital misto? Sim. Podemos pensar em mecanismos que favoreçam, inclusive, o controle dos recursos para os partidos, porque na reforma política que nós tivemos, além deles centralizarem ainda mais os recursos, na lei de poucos, eles diminuíram a transparência. Se é dinheiro público para financiar a democracia, e eu defendo que a democracia seja financiada pelo Estado, para que o poder econômico não mande um processo democrático, mas precise de transparência, mais transparência e complice para o uso desses recursos públicos. São algumas medidas que eu consigo pensar para que a gente possa não só fazer a mudança em relação a melhorar a qualidade do processo político, mas de democratizar a própria democracia. A rede é um partido jovem, eu ajudei a criar a rede, e eu costumo dizer que a rede é uma startup da política. A rede tem a maioria dos seus dirigentes, da sua base social e política, de pessoas jovens. Temos figuras que são brilhantes, como é o caso do senador Adolfo, a nossa deputada primeira mulher indígena eleita, Jairia Pichano. Infelizmente, não conseguiu se reeneger, mas se você olhar para a rede, ela já é essa inovação. A rede prevê candidaturas independentes, a rede tem sempre um homem e uma mulher na sua direção, não são presidentes, são porta-vozes, um homem e uma mulher, um mais experiente, outro mais jovem, exatamente para que a política não seja tomada como propriedade de caciques. Eu, por exemplo, fui porta-voz da rede uma vez, e quando eu fui porta-voz eu ainda era vice, e o titular era um jovem de 25 anos que é brilhante, que coordenou minha campanha agora, o Zé Gustavo, porque nós fazemos uma aliança intergeracional. Não adianta Marina Silva, que daí já estou com 64 anos, eu quero ver as novas lideranças assumindo o processo político. Agora mesmo eu estava conversando com a jovem da rede lá de Rondônia, que participou da COP nas Nações Unidas, a última COP, não é? E foi a Chay Suruí, e eu disse para ela, eu quero que você entre na cena política para que a gente possa ter novos quadros. A política precisa se reinventar, inclusive criando um ecossistema democrático. Eu costumo dizer que se o PT e o PSDB tivessem conversado mais no passado, hoje nós não teríamos um Bolsonaro. Agora que nós nos reencontramos para salvar e guardar a democracia, isso prevaleça na configuração do Congresso para garantir aquilo que é essencial e estratégico para o país. Não é que os partidos vão deixar suas posições de disputar, mas que não seja mais uma disputa fraticida, porque na hora que a coisa fica insustentável como temos agora, a gente precisa de todo mundo. Então, se a gente precisa de todo mundo, é fundamental que a gente tenha partidos, lideranças fortes. Uma liderança política não surge da noite para o dia. Eu nunca trabalho com desconstrução de biografias, porque eu sei o quanto custa ter uma Simone Pellet. Eu sei o quanto custa ter um Fernando Haddad. Eu sei o quanto custa ter um Ciro Bones. Por isso que a gente tem que preservar as nossas lideranças políticas e trabalhar para que novas lideranças possam surgir exatamente para que a política não vire esse ciclo vicioso, aliás, de sempre mais do mesmo. Ministra, tem uma outra coisa que eu queria trazer à discussão. Justamente porque a sua carreira política, a sua história, começa no Acre, na região amazônica, e a senhora conhece bem o fato de que, inclusive, algo que parece desconhecido da maior parte dos brasileiros e hoje desconhecido do próprio Presidente da República. A Amazônia não é de um país só. A Amazônia se espalha pelo menos por seis países. As três Guianas, Venezuela, Colômbia e Bolívia. Não dá para alguém imaginar que se toma uma decisão sobre aquele bioma sem estar em constante contato com esses países. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, que é uma lenda alimentada pelo PT e que até hoje eu não consegui entender. Quem segue a cartilha venezuelana ou a cartilha chavista de tomada de poder é exatamente o Bolsonaro. Ele segue tudo que o Chaves fez. Colocar os militares, espalhar os militares pelo governo, agora com esse discurso que é o último passo, que é aumentar o número de ministros da Suprema Corte, controlar o legislativo, criar milícias, armar os civis, atacar os meios de comunicação, a censura. Quer dizer, tudo isso é a cartilha que o Bolsonaro está seguindo fielmente. Mas a gente vê a campanha dele falar o tempo todo que querem transformar o que o PT quer transformar o Brasil numa Venezuela, quando é ele que está fazendo isso. Por que o PT cai nessa armadilha de insistir em apoiar regimes como, por exemplo, da Nicarágua, o da Venezuela, quando a gente tinha que estar aberto, defendendo a democracia, que é justamente o mote dessa união toda, dessa frente que hoje apoia o Lula. E a gente tinha que estar dando um passo adiante. Todo mundo sabe que o Brasil não é a Venezuela, o Brasil não é a Bolívia, o Brasil não é a Colômbia, porque o país é maior, a economia é maior, as nossas instituições são sólidas. Nós superamos a ditadura de uma forma pacífica, custou muito caro, mas conseguimos sair dela sem o país sangrar. Por que a gente ainda tem alguns dogmas na esquerda? E estou fazendo essa pergunta para a senhora porque eu vejo no seu discurso e no seu posicionamento um olhar para frente. Eu não vi em nenhuma posição sua, desde que a senhora foi candidata a presidente na primeira vez, a senhora fazer um discurso olhando para o passado. Por que o PT ainda se agarra tanto nesses conceitos de ditaduras de esquerda que não tem nada a ver com a nossa história e com a história do PT dentro da história política brasileira? Que nunca foi um partido comunista, nunca foi um partido de extrema esquerda, sempre foi um partido mais próximo da socialdemocracia do que propriamente do socialismo. Por que o PT ainda insiste nessa mitologia da esquerda que ele mesmo não pratica? Olha, primeiro... Claro que eu não tenho aquilo mandatado para falar pelo PT. Eu posso falar aquilo que são as minhas opiniões e eu fui desenvolvendo pela vivência no cenário da política nacional e internacional, como candidata a presidente por três vezes, e por ter no meu suporte pessoas como Recupero, que me dá todo o suporte na parte de política externa. Eduardo Pesco, que é professor da UNB e hoje da Fundação Ajeito de Vargas, também me dá suporte, Matias, enfim, são várias pessoas de altíssimo pilate que sempre estiveram comigo desde 2010 na agenda de política externa. E o que eu fui acumulando em política externa, a melhor coisa que a gente tem que fazer é nos orientar por princípios e valores. Quando a gente se orienta por princípios e valores, a gente tem mais facilidade de manejar determinadas situações delicadas, porque, claro, a gente tem como princípio a autodeterminação dos povos ou respeito à soberania, e isso é um princípio fundamental da política externa, da convivência multilateral, de tudo isso que a boa prática das relações internacionais foram nos propiciando. Agora, essa orientação de princípios e valores não pode ser relativizada, porque, às vezes, por mais que você defenda o valor da democracia, o valor dos direitos humanos, o valor de termos uma estabilidade democrática no continente, aí, em função de alinhamentos políticos e ideológicos, você acaba relativizando esses valores. Quando você não faz essa relativização, no meu entendimento, você ajuda mais até aqueles que vão pela aventura de caminhos autoritários. Você pegou um cheio. O Bolsonaro é quem pratica as práticas e as estratégias dos chaves. Se o Bolsonaro tiver mais quatro anos de governo, ele vai tentar fazer com o Brasil o que o Maduro fez com a Venezuela. E nós não queremos a experiência de Nicarágua, da Venezuela, de Honduras, aqui e no país. Um país como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes. A economia que nós somos, o papel que nós desempenhamos no contexto da região política global, na América Latina, não tem espaço para uma aventura chavista de extrema-direita. Então, acho que esse aprendizado também está posto. Eu tenho uma relação histórica de amizade com o ministro Sancho Amorim, a gente trabalhou muito quando a gente foi ministro, né? Eu acho que esse aprendizado de ajudar inclusive aqueles que vão pela aventura democrática no caminho daqueles que se intitulam de esquerda ou socialista, eles precisam encontrar o caminho da democracia. Eu não posso ter um projeto que seja tão bom que só funciona comigo. Numa democracia, eu tenho que ter políticas públicas duradouras no meu curto espaço de tempo, mas que tenham continuidade nos processos democráticos de alternância de poder. E você falou muito bem, o PT, ele vem de uma tradição política que não tem nada a ver com os partidos socialistas, com o centralismo democrático, com o comitê central. Muito pelo contrário, o PT sofreu muito por ser um partido da social-democracia, com um processo horizontal e óbvio que é diferente da social-democracia PSDBista. O PSDB é um partido da social-democracia de base empresarial, intelectuais altamente respeitáveis. O PT é um partido da social-democracia com bases populares, com intelectuais altamente respeitáveis, mas são dois partidos, quem faz ciência política sabe que o PT não é um partido marxista, feminista, comunista ou socialista. É um partido que traz o legado do humanismo socialista, traz o legado das contribuições da teologia da libertação. Então, é diferente. E pagam o preço por aquilo que não é na prática, ontologicamente falando, mas talvez por alinhamentos políticos, ideológicos, passa essa ideia. Hoje, quem tem uma prática chavista pela extrema-direita de querer usar militares para intimidar o processo democrático, desconstituir os outros poderes para poder ter... Por exemplo, a ameaça está sobre o ministro Alexandre de Moraes, sempre estimado que tem o governo Bolsonaro, e aumentar a quantidade de membros do Supremo para ele ter maioria. Se ele tem maioria no Supremo, ele vai fazer como o Chávez fez. Aí, ele pode ter... Hoje, só pode ter dois mandatos. Um segundo mandato, um terceiro mandato, e aí vira ditadura, corroendo as instituições democráticas por dentro. É orientar-se por princípios e valores, não relativizar esses princípios e valores em função de alinhamentos políticos e ideológicos. Mas esse aprendizado também está na agenda do Brasil. A abertura do presidente Lula está dizendo que não vai ser um governo apenas do PT, de que é um movimento. Obviamente que o PT é um partido que dá lastro, senão nem teríamos o Lula. Mas com essa abertura de poder dialogar. Eu te digo mesmo, eu fiquei muito emocionada vendo o ex-ministro Fernando Fernandes. Eu vejo uma configuração muito ampla, Simone Tevitt. E os setores, mais do que as lideranças políticas, hoje você tem uma realidade que é o seguinte. Nós temos o grande transatlântico do autoritarismo e o grande transatlântico da defesa da democracia. Quem quiser proteger o seu projeto político partidário de futuro, é com o Lula que vai caminhar. Se você quer preservar a sua liberdade religiosa, é com o Lula que você vai caminhar. Se você quer ter um ambiente de energia, em que você tem o direito de livremente fazer os seus empreendimentos sem ter que ser prejudicado, porque tem um governo que faz coisas horríveis, que não possibilita inclusive entrar na OCDE, é com o Lula que você vai caminhar. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. Nos dois blocos anteriores, nós contamos com a participação, tivemos a honra e o prazer de contar com a participação da ministra Marina Silva e senadora e deputada eleita por São Paulo. Ministra, fica uma despedida aí, mas antes da despedida nós queremos deixar claro que esperamos a ministra Marina Silva participando aqui presencialmente do Opinião. Ela tem uma ligação com a Baixada Santista, a família do marido dela é de Santos e a gente espera tomar um café com a ministra aqui na próxima participação, então seria presencial. Olha, já fica o compromisso com vocês dois para que a gente faça essa boa conversa e eu digo boa conversa porque na democracia é muito bom a gente ter perguntas que são para que você possa esclarecer as coisas, não é? Não é aquelas perguntas de pegadinha, são perguntas às vezes difíceis, mas elas ajudam para que a gente possa esclarecer e ampliar os horizontes que vocês fizeram sempre que a gente conversou aqui. Eu vou votar, inclusive, no domingo, estou indo, descendo para a Baixada Santista para poder dar o meu voto, se Deus quiser, e voltar para que a gente possa fazer a grande celebração. Então, estou indo daqui a pouco para um encontro com o Fernando Haddad numa agenda sobre agricultura, base sustentável. São Paulo é um estado agrícola e tem alta tecnologia e nós queremos que o interior de São Paulo esteja sendo próspero, mas criando outras oportunidades e é isso que a gente vai debater daqui a pouco. Obrigado, ministra. Boa sorte na continuidade da carreira. Mohamed, sobrou um tema que a gente gostaria de ter falado com ela, que não tem a ver muito com a ministra, porque é do PT, que é o uso da cor vermelha que acaba associando a ditadura soviética e tal, e a apropriação pelo Bolsonaro das cores da bandeira brasileira. Você gostaria de sugerir para o Lula, Mohamed, ou para o PT, que estudasse uma troca de cor e de símbolo? Eu ia até perguntar para a Marina, mas infelizmente a ministra tinha um compromisso e a gente teve que parar, que eu ia perguntar justamente isso para ela. porque foi essa insistência de algumas correntes dentro do PT, da base do PT, de insistir com essa coisa de bandeira vermelha, camiseta vermelha, e ela acabou de dizer que o PT não foi fundado como um partido socialista ou comunista, o PT foi fundado como um partido social-democrata. Com bases populares. Exatamente, a base do PT era a igreja. Quando eu vejo um ignorante bolsonarista chamar o PT de comunista, não está a dizer então, o comunismo é ateu. O PT nasceu nas comunidades de base, nas comunidades eclesiais de base, da igreja católica. Então, como é que alguém pode falar bobagem nesse ponto? Olha a ata de fundação, a famosa ata do PT-113, que foram 113 pessoas que assinaram a fundação do PT, e para quem não sabe, iam ser 115, porque ali poderia ter a assinatura do Fernando Henrique e do Alceu Colares, que participaram de todo o processo de fundação do PT, mas o Fernando Henrique resolveu ficar no MDB... E até do 106 da Raul Cristiano, não é? Exatamente, não, iria junto na consequência disso. Uma das fundadoras é a nossa Thelma de Souza. É preciso deixar claro que o PT permitiu que o Bolsonaro se apropriasse dos símbolos nacionais. Ora, a bandeira nacional é do Brasil e de todos os brasileiros. Ela não pertence ao Bolsonaro, ela não pertence à direita. O brasão da república, o hino nacional, são símbolos nacionais. Eles não têm dono. O Bolsonaro conseguiu transformar o 7 de setembro numa celebração partidária. E quem fez isso antes do Bolsonaro foi o Fernando Collor, não é? Exatamente, e dançou. Também se apropriou. O problema é que o fanatismo... Paulo, eu digo aqui, como é que eu posso conceber a ignorância de alguns bolsonaristas? Tem algumas pessoas que não me surpreendem, mas a maior parte dessa suposta intelectualidade bolsonarista me incomoda de ver como as pessoas ficam medíocres, movidas pelo medo ou pelo oportunismo, que é a maior parte. E passo a defender coisas em que elas nunca acreditaram. Quando eu questionei a ministra sobre a questão do que aconteceu na América Latina, estão publicando agora um mapa em que toda a América do Sul, exceto o Uruguai, eu não lembro agora qual é o outro país, estão em azul junto com o Brasil, como se eles fossem comunistas. Desde quando o governo da Argentina é comunista, o governo da Argentina é corrupto? Não tem sentido isso. E aí falam tudo, olha, a Argentina está arrasada, a Argentina é terra arrasada. E por que a Ford está investindo lá e não investe aqui? A Ford fechou as fábricas aqui, mas está ampliando as fábricas dela na Argentina. Por que será se o país está quebrado? Será que algum gênio bolsonarista me explica isso? É inacreditável como eles se negam a enxergar fatos. Eu ontem fiz um questionamento e a gente viu o André Roncagli aqui falar exatamente isso. Lula é ladrão. Tá bom, mas tinha uma quadrilha, não tinha? Tinha. Quem é que estava na quadrilha? PP, PTB e PL. Quem é que está apoiando o Bolsonaro agora? PP, PTB e PL. Quer dizer, a quadrilha. A quadrilha precisa de um líder. Era o Lula. Para onde foi a quadrilha? Elegeram o novo líder, Jair Messias Bolsonaro. São os partidos que estão apoiando o Jair Messias Bolsonaro. Será que é difícil fazer uma constatação? O Ciro Nogueira mudou? Ele fez reabilitação? Valdemar da Costa Neto fez reabilitação? Roberto Jefferson? Esse não fez. Provou que não fez reabilitação. De onde vem a capacidade de atribuir a uma pessoa algo que você também faz? Eu não perdi amigos nessa eleição. Revi alguns conceitos, mas não perdi amigos. Mas eu noto que tem muita gente descontando problemas pessoais na questão política. Frustrações, preconceitos, a sua própria ignorância. E destila isso no ódio político. Quando ontem, filhinho do Bolsonaro, deu uma entrevista, porque ele ligou. Papi, o que você quer que eu fale? Aí Papi disse, olha, aquilo que eu não pude falar na quarta-feira. E veio falar que as eleições têm que ser adiadas. Adiadas? De onde veio isso? Nesse delírio do rádio Gate? Todas as rádios elencadas responderam, provando. Porque os caras são tão ruins. A campanha do Bolsonaro é uma organização tabajara. Os caras não sabem dar golpe. Pior é isso. Eles cavaram essa situação não mandando para as rádios todos os programas. Só que eles esqueceram, porque ninguém contou para os idiotas, que todos os e-mails, que cabe a cada coordenação, coligação partidária, enviar por e-mail para todas as rádios os programas. Em vídeo. Ou em áudio. Só que isso gera um recibo, um controle digital de entrega. As rádios mostraram que eles mandaram a menos, eles mandaram fora do prazo, para criar uma situação. Teve rádio lá que até a frequência estava errada. Porque contrataram uma auditoria tabajara, devem ter roubado no valor pago a auditoria, para fazer esse tipo de lambança. E querer adiamento de eleição por conta disso? É esse o Brasil que a gente quer? Não é o Brasil que eu quero, certamente. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira. Agradecendo a participação da ministra Marina Silva, do comentarista advogado Roberto Mohamed, da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte. E agradecendo principalmente a você que acompanha a gente mais essa edição. Até segunda-feira, na primeira edição, pós segundo turno das eleições. E um ótimo final de semana, uma ótima eleição para você, que você merece. Ainda, muito obrigado. Ainda, muito obrigado. Ainda, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?